Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PS 2020, a nossa master aqui no United E mano, tamo chegando na hora das contratações novamente, pois é, tá abrindo a janela já já Temos duas partidas, três na verdade aqui, que eu não sei contar, andando meio burro aqui, mas tá bom Três partidas pra abrir o primeiro dia da janela de transferências Tem aqui também pra gente responder oferta que a gente recebeu pra treinar autostimes Se você não assistiu o episódio de ontem, dá uma assistida porque a gente recebeu sim Algumas ofertas de treinador, beleza? E aí mano, abre a janela Bom, como vocês sabem, o United está passando por reformulação Essa primeira temporada inteira é pra reformular E cara, a gente não tem reserva, vocês estão vendo eu reclamar todo o episódio A gente não tem reserva, não tem reserva Temos um time titular ali por enquanto, mas não temos reserva Por exemplo, ponta direita e ponta esquerda, a gente não tem nenhum no elenco Na verdade tem um, que é o Cebolinha, o único Sanches não tá aqui, tá emprestado pra Inter Eu até pensei em chamar o Sanches de volta, mano Eu queria até que vocês deixassem nos comentários O que vocês acham se eu deveria pedir a volta de Alex Sanches pro United Comenta agora aqui pra me saber o que é o próximo episódio Porque mano, tá difícil achar um jogador barato com uma boa qualidade Eu não vou sair contratando só por contratar, tá ligado? Eu tenho que contratar um cara top, nem que ele venha pra ser reserva não interessa, mano Tem que contratar sempre os melhores A questão é que os melhores custa grana e a gente não tem grana Por isso que eu pensei, já que a gente tem um dos melhores O Alex Sanches, querendo ou não, é um grande jogador, mano Então, né, pensei e falei, dá pra pedir ele de volta Mas não sei, comenta aqui, tá? Temos aqui um ponta direita chamado Thion Que não é um bom jogador Ele tem até um potencial de evolução A jovem promessa, tem 20 anos Mano, eu posso até colocar esse moleque pra atenção no episódio de hoje Pra gente ver, definir se ele fica ou se ele vai embora Tem muita gente que já foi vendido, né? E a gente só tem 50 milhões de euros até então pra contratar, beleza? Vamos correr atrás das contratações Eu coloquei o meu olheiro pra procurar alguns jogadores Inclusive eu coloquei um no Brasil Pra gente dar uma olhada do que ele vai trazer de bom De jogadores Coloquei um na Itália, né? Pra ver se a gente consegue o Cristiano Ronaldo E coloquei um na Inglaterra Na Inglaterra tem alguns jogadores ali já Mas, mano, vamos fazer esses dois jogos E aí no final desse episódio A gente começa a saga de contratações, beleza? Temos jogo contra o Burley Dentro de casa, obrigação ganhar E temos um contra o Tottenham Fora de casa, no novo estádio do Tottenham E a gente tá em quinto colocado na Premier League 26 pontos Se a gente ganhar, a gente passa o Tottenham Deixa eu trocar esse uniforme aqui Mano, o uniforme do Burley parece o do West Ham Não parece? E eles tem três aqui Deixa eu ver esse outro aqui Oh, esse aqui é bonito, hein? Terceiro é bonito Esse aqui eu não curti tanto É bonito também É bonito também Interessante os uniformes do Burley E tem uns parecidos do West Ham, né? Mano, time titular ali Não tem muito o que fazer Continua na mesma Né? Continua na mesma Deixa eu só trazer o Rashford um pouquinho Ih, rapaz Tem jogador... Ah, é Deixa eu já colocar o Maguire aqui Porque todo jogo eu tô esquecendo De colocar o Maguire Deixa eu salvar Por antes que eu esqueça, mano Porque toda vez Tá entrando pra jogar o Bailly E o Bailly não é titular desse time O titular é o Maguire E o Capitão também Deixa eu solucionar O Capitão Tem muita gente Pedindo pra mim colocar o Capitão No Pogba Mano, é o seguinte Ali em cima tem o 91 Tá vendo aquele número na plaquinha azul? Ali é o espírito de equipe Dependendo do jogador Que pega a faixa de Capitão O espírito de equipe sobe Ou cai O espírito de equipe nada mais é Do que ajuda no entrosamento do time O time joga melhor Dependendo daquele número Então a gente tem que ficar de olho Nisso aí, mano Então, ó Eu vou passar a faixa de Capitão De cada um jogador Pra vocês verem Quem é o melhor Por enquanto, tá? É... O DJ fica 91 Os da defesa Tudo, tudo fica 91 O Pogba melhora muito, mano Pogba e Cebolinha, ó Como vocês podem ver Se a faixa de Capitão For pro Pogba Ou for pro Cebolinha Melhora É... De resto é só isso, mano Então vamos dar a faixa de Capitão Direto pro nosso querido Pogbum Vou até salvar aqui já Essa bagaceira Né? Sem pano E o Pogba é o novo Capita Deste time Bom, agora vamos pra substituições Pra partida, né? O Lindelof Tá... Mano, Lindelof Eu confesso pra vocês Que eu não Botava muita fé nele Mas ele tá jogando muita bola Evoluiu Ele tava com 82 de over Quando a gente chegou Já tá com 84 Deixa eu colocar o Baile aqui então Que é o único que a gente tem de confiança, né? Nem é tanta confiança assim Mas é o que a gente tem E o Rashford não tá bem fisicamente Eu poderia colocar o Haaland Mas o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu tava pensando em colocar o Cebolinha De segundo atacante É... Mas eu vou colocar o Haaland Ele tá com a flechinha pra cima aqui Vai que o moleque desanda a fazer gol Então partiu Ele que fez o primeiro gol dele contra o Chelsea, né? Nos episódios passados aí O artilheiro do time é o Rashford Com 5, com 6 gols E o Lautaro tem 3 E o Cebolinha também tem 3 Beleza? E o Pogba também tem 3 Então partiu, rapaziada A Premier League Daqui a pouco a gente precisa Contra Beleza, molekada A saída é nossa Tá aí o Haaland Precisa jogar mais bola, né? A gente sabe que ele É novo ainda Tem um puta potencial, mano Pra frente Pra evoluir Pra ser um dos maiores goleadores Da área do futebol europeu Mas Tem que evoluir Então bora pra cima O Burley não é um time grande Mas, mano A gente não Eu confesso que eu não conheço muito Sobre o Burley Então eu não sei muito como ele joga Quais são os principais jogadores Só sei que nós temos que impor O nosso jogo Dentro do Old Trafford Ixi, mano Afastei mal com o Maguire Veio o Burley O chute sobrou Não, vai Vai O DJ ficou moscando, mano Eu dei uma finalização O cara deu uma finalização Desviou no zagueiro E o cara O DJ ficou moscando Quer ver, ó Desviou no quem? Desviou no Maguire Olha o DJ Mano, essa bola ia entrando, velho Se não fosse a trave O DJ ia tomar o gol Acorda, DJ Tá dormindo Tá no mundo da lua Infeliz Vem cruzamento, hein O Burley começou melhor Olha aí nós tomando Pressão do Burley Vem cruzamento Pogbum Deu uma testada A bola sobrou Maluco tocou ele pra lá Tocou ele Vai, Pogbum Ah, Pogbum Pega ele, Pogbum Dá no meio da canela dele Pogbum Não, tô brincando No meio não Mas não é Não, não, não No tornoza Boa Ceboleta Desarmou Lautaro Jogou no Haaland Que não tem tanta velocidade Isso, moleque Ó, tá passando uma bisaca Linda a pelota Linda a bola Cruza direto Que tem o Cebolinha Vai, Cebolinha Cebolinha Testa quadrada Olha o lançamento Olha aí o Burley Meu Deus, cara Meu time tá morto, rapaziada Eu não sei o que tá acontecendo, mano A gente vinha de vários jogos seguidos ganhando Metendo gol Nesse aqui Pelo menos nesses primeiros 30 minutos aqui Só deu o Burley Meu time não consegue trocar dois passos Os caras não chegam em bola nenhuma Tá todo mundo meio que morrendo ali De preguiça, não sei Parece que comeram uma feijoada E foram pro jogo Esse cambada de barrigudo Dá uma olhada no lançamento do Camisa 11 Bonito, hein Ó, canhotinho Bom de bola Lançamento pro atacante Que chegou como? Sem pensar, moleque Regaçando tudo Sem chance pro nosso querido DJ E aí 1x0 pros caras Com 30 minutos de jogo Dentro da nossa casa Isso é um desafor na minha cara Boa, Mati Desarmou Bola no Haaland Vamos ver o Haaland Deu aquela segurada Esperou Olha o Madison Vai, Madison Tá faltando um golzinho do Madison Aí nas últimas rodadas É o Cebola Cebola, Cebola O Cebola tá dormindo, rapaziada Mas eu acho que vou ter que mudar esse time O Haaland não tá jogando bem E talvez eu deveria colocar o Cebola no lugar dele Olha, lindo o toque do Madison É agora Haaland Tá com ela dominada Jogou Fez o pivô certinho Pogiva um lançamento pro Lautaro O Lautaro nem saiu do chão Não dava pra alcançar Acabou o primeiro tempo Eu não sei não, mano Não curti Essa dupla de ataque Haaland e Lautaro ali Eu tô pensando em tirar o Haaland mesmo Colocar o Daniel James É isso que eu vou fazer, mano E vou colocar o Cebolinha lá na frente Porque a vez que eu coloquei o Cebolinha lá na frente Ele meteu dois gols, né? Então vamos de Daniel James Tentar colocar velocidade A gente sabe que o Daniel James Tem um pouquinho de velocidade Que a gente precisa pra este time E colocar o Haaland Nos outros jogos Então, Haaland Obrigado aí pelo primeiro tempo Mas, mano Precisa de mais Precisa de mais entrega O Haaland deve, rapaziada Tá devendo Futebol E boa bola pro Madison Ó, vai, Madison Acelera, fião Pogba Matic Essa tabelinha Lá do outro lado Vai, Madison Boa virada Boa virada, meu querido Ó, o Ambi saca Vira o jogo de novo Mano, tabelando Tentando achar um espaço Vem buscar o Pogba Vem buscar Tabelinha com o Madison Boa bola no Lautaro Ó, o Lautaro Daniel James Devolveu no Lautaro Bate pro gol, Lautaro Ah, velho Não deu O zagueiro teve que Recuar pro goleiro estranho Mano, eu vou ter que mexer Ou eu vou tirar um dos zagueiros Ou eu vou tirar o Matic Que é volante Vou colocar mais um atacante Mano, vamos pra cima Ó, vai Ai, Madison Tentei na passagem do zagueiro Não deu do jeito que eu queria Vamos, Maguire Boa, desarme do Matic O Matic tá desarmando bem ali, né Tô com medo de tirar ele Depois a gente tomar o segundo Mas, mano É melhor perder É, qual a diferença também De perder de 1x0 De 3, de 4, assim Né, perder é perder Então eu vou pra cima Vou arrancar um zagueiro mesmo Vou tirar o O Baili E vou colocar um atacante O McTominion Ou o Lingard Eu vou colocar Tem um Rashford no banco também, né Cara, eu acho que eu vou ser obrigado Eu reduro que o Rashford Com a flechinha pra baixo Eu vou colocar o Lingard pra jogar É, vou botar pra cima ali, moleque Vamos pra cima Vou botar o Lingard aqui no meio Aqui, ó Vamos fazer a discórdia Da defesa dos caras, mano Vamos pra cima Pogbum Pega aí, Pogbum Ó, chega um pouquinho aqui agora com o Dinheiro É, aqui, ó Mano, olha que formação Louca que eu tô fazendo aqui, velho Eu não sei nem o que eu tô fazendo Mas, vambora, fi É isso aí mesmo Tem que ser Lingard tá jogando como segundo atacante É isso aí Bora pra cima Um monte de atacante Tirei um zagueiro Não tem medo de perder, não Boa, Daniel James Rapaziada, tô indo com tudo pra cima, mano Tabelando o Lingard Daniel James Pogba Um pouquinho mais pelo lado do campo Agora o Pogba Bom passe no Lingard Devolveu no Pogba Olha o passe do Pogba Não saiu pra dentro da área Saiu pra fora Eu não sei por que motivo Razão ou circunstância E vamos que vamos, molecada Falta poucos minutos A gente precisa pelo menos do empate Daqui a pouco tem o Tottenham Tivemos uma sequência tão boa de vitória, mano Caramba Perder essa aqui é pra acabar, viu Vai, Pogba Ó, lançamento do Pogba Deu errado Cebolinha desarmou Vai Cebolinha Olha o Madison Era pro Ceboleta Não passou Vai acabar essa bagaça E a gente vai empatar com os caras, mano Passa Passou o Madison Bolão do Madison Calma, capricha Vai passar o Dinheiro Bola deixada pro Dinheiro Volta no Madison Estamos rondando a área dos caras, mano Esperando um lugar pra finalizar Calma Segurei Não tem, mano Não abre espaço o bagulho, velho Ó o Madison De novo o Dinheiro Tocando, velho De um lado pro outro Tentando achar espaço Agora passou o Lingard Boa bola Vai Ah, meu Deus do céu Vai, Madison Vai, Madison Desarma, Jesus amado É, vamos perder o jogo mesmo Não vai ter jeito Ih, rapaz Quando o dia é de zika Quando a zika vem Vem como? Não vem sozinha, né? Não vem uma coisa Coisa ruim Não vem acompanhada Sempre vem acompanhada Boa bola Ó o Madison Não consegue dominar a bola Tá feio o time O Dinheiro tá machucado Tá, a bola tá com ele Essa bola rolada pro Lingard Na perna esquerda Tentei Mano, eu tentei, rapaziada Eu fiz de tudo Mas, infelizmente Depois de vários jogos seguidos A gente perdeu um jogo Foi contra o Berlin O pior time do campeonato A gente conseguiu perder pra eles Mas tá tranquilo Fazer o que? Né? Não tem muito o que fazer, mano Já foi O time tem que acordar Isso é bom pra dar uma acordada E é uma vergonha Perder pro Dentro do Old Trafford É uma vergonha A gente não pode deixar isso acontecer E agora É um jogo contra o Tottenham A gente O Chelsea passou a gente Da classificação, ó É, mano Bobeira Um A gente tava, sei lá Cinco, seis jogos Sem saber o que é derrota Só ganhando, ganhando, ganhando E aí quando a gente pegou o menor time A gente perde Faz parte Vambora O jogo é contra o Tottenham Deixa eu ver Opa, tem negociação aqui Dá uma olhada Tem novidades Ah, negociações com o Garnier Que é aquele volante da base lá Que os caras mandam proposta Mano, tô vendendo tudo, velho Preciso de dinheiro Preciso de grana E os caras aceitaram pagar 600 Eu já pedi 900 Eles tão pagando 600 Eu vou aceitar logo Porque a gente precisa de dinheiro Pra contratar os caras Então vamos Mandar tudo pra rua Beleza Demorou Partiu pro jogo contra o Tottenham Vamos ver os uniformes do Tottenham Mano, eu gosto de ver os uniformes Olha esse aqui, mano Nossa Um mais bonito que o outro, hein Curtiu os uniformes do Tottenham, velho Olha Da hora, da hora Tô de branco É... Enfim, da hora Curti Curti Vamos de vermelho mesmo Que nós já tá pronto Bora pro jogo, rapaziada Bora pro jogo Vida louca Cara Ixi, mano Olha o tanto de gente mal fisicamente O meio de campo inteiro praticamente O Matic, o Pogba e o Cebolinha Não quero saber não Perderam pro Burley Vai jogar todo mundo Nem que machuca Mano, vamos pra cima, velho Olha, o Dinha tinha se machucado Mas tá tranquilo Tá de volta pro jogo Mano, vai ter que jogar Só o Matic que eu vou tirar Porque eu acho que É... Dá pra jogar com o McTomin Mas de resto O Pogba, o Cebolinha Cês vão jogar Porque eu preciso de vocês Se não forem bem No segundo tempo Eu até tiro É... Mas eu preciso deles Não tem reserva Pra me colocar no lugar deles, mano Vamos assim mesmo Pra cima do Tottenham Que tem o Sonaldo Tem o Harry Kane Ó, um baita time, velho Rapaziada, lembrando que Esse vídeo aqui Chega a 3 mil likes A gente posta mais um episódio Hoje ainda, beleza? Então vamos tentar bater os 3 mil likes Todo dia tá batendo Eu tô postando dois episódios por dia Um ao meio-dia E o outro às 7 horas da noite Só que eu preciso Dos likes de vocês, beleza? Então vamos bater os 3 mil likes Tá aí o... Quem que é aquele maluco ali? É o Vertogen, né? Que é o capita dos caras Tá aí o novo estádio do Tottenham Eles tão como? Eles tão embaçados, mano Tão lá em cima na tabela Ligando lá perto do City Lá perto do Liverpool E a gente tem que ganhar Só que o time deles é muito melhor que o nosso Isso a gente tem que admitir, mano E show o lançamento do Los Celso Pro Harry Kane Maguire salvou em cima da hora O Maguire tava ali Mano, Maguire... Monstruoso agora o Maguire Isso é louco, velho Isso é louco O Harry Kane dominou dentro da área, mano O Harry Kane dominou dentro da área É 99,9% de gol Que bolão o Cebolinha Que cavada pro Rashford Dá perna canhota Pra defesa do goleiro Deu uma resposta Em alto nível Bom passe Aí já não tá valendo mais nada Que isso, mano Olha que bolão do Cebolinha Que foi pro Rashford Rashford pegou meio esquisito Na canhota O goleiro fez a defesa Se eles atacaram Aí deu a resposta A altura, meu fio Vambora que nós tem ganho É isso aqui Começamos bem o jogo, mano O Cebolinha Desarme do Cebolinha Boa bola pro Rashford É agora, Rashford Na velocidade Tem que passar alguém Não passou Mas deu certo Que tabela com o Lautaro Tá valendo tudo isso aí Posição legal do Rashford Defendeu o goleiro Fiquei na dúvida, mano Seu de bravo goleiro O seu batia direto Bora tá com o Cebola Boa bola Olha o Madson Que bolão pro Rashford Não é possível Que gol que eu perdi Com o Rashford, mano Só o goleiro e o Rashford Eu consegui chutar Em cima Eu fiquei na dúvida Seu de brava Seu batia Eu tinha que ter definido A jogada antes E o Harry Kane Tá infernizando minha zaga Que jogo, mano Isso aqui é jogo De Premier League Tá top o jogo Muita chance de gol Criado dos dois lados Um Cebola Mal Cebola Mal Cebola Essa bola pro Sonaldo DJ Que jogo é esse, mano Cê é louco, rapaziada Muita chance de gol Com só 26 minutos Eu arrisco a dizer Que esse até agora Tá sendo a melhor partida Que eu já vi Mais disputada Tá ligado? Mais difícil O jogo é lá e cá Os dois times criando Bastante chance Jogando pra frente Ninguém retrancado Aí é bonito de ver Aí dá gosto Vamos, Pogba Boa bola Cebolinha Espera a passagem do Pogba Tô queimado pra caramba agora Vai pressionar o Rashford Boa, Rashford Desarmou Bola no Pogba Vai passar o Lautaro Essa bola eu queria dar no Lautaro Não no Rashford Olha essa bola aí Maguire como sempre Em cima Pog e boom McTomin Pra cima, hein Ó Cebolinha Tá passando o Lautaro Boa bola Pro Lautaro Linha de fundo Cruzamento pra trás Olha o Rashford Não alcançou Pressão Mano O jogo Vou ter que postar o jogo inteiro Pra vocês, véi Então jogão E o Sonaldo jogando muito, hein E o Sonaldo jogando muito Ele que tá na nossa lista Listra não Na nossa lista De olheiro Pode ser uma contratação Do Sonaldo Quem sabe, mano Vamos dar um nada nisso Mais tarde Olha o cruzamento Pro Harry Kane Passou no Harry Kane Boa Contra-ataquezão Monstruoso Vai, Madison Vai, Madison Corta Isso Madison joga muito Joga muito Olha o McTomin Vai passar o Cebolinha Eu tentei ali O McTomin erra muito passe, mano O problema do McTomin Ai, falta um pouquinho Agora acertou um bonito, hein Boa bola, Rashford Deu o corte Fez a jogada Tá com ele Vai, pressão Vai, toca de novo Tentei pra lá, pra cá Meu Deus, mano Não passa a pelota E lá vai o Sonaldo Lá vai o Sonaldo Divisão deu falta Não deu nada Tá valendo tudo isso aí, mano Premier League O bagulho é louco mesmo Pega fogo no jogo Boa, Lindelof Lindelof Joga muita bola também Jesus, mano Que jogo bonito, rapaziada Vem o Harry Kane Tentando ele que O Lindelof e o Magoia Tá na cola dele É difícil dele conseguir Fazer alguma coisa E agora vem O Eriksen Boa, ó o Lindelof Jesus amado Que primeiro tempo Disputado, bicho Cê é louco Os dois times tiveram chances Claras de gol Meu Deus Cheguei a cansar aqui, velho Essa partida É, o Cebolinha O Cebolinha tá até bem O Pogba tá meio mal Mas eu vou segurar eles Pro restante do jogo, mano Vão pra cima Não vou Não vou tirar ninguém, não O jogo tá bom E bora pro segundo tempo Boa, Madison Boa, Madison Ó o Pogba Tabelinha Lautro Cebola Lautro De novo Lautro tá pedindo o Rashford Eu tentei o Rashford Não passou Mano, a gente deu A gente tá melhor que o Tottenham Nesse segundo tempo Tá ligado? É, o Tottenham Me deu uma cansada Olha, que bolão do dinheiro O Pogba não conseguiu fazer O Pivu O McTomin A gente tá bem mais No campo de ataque deles agora No segundo tempo Tamo melhorando, mano Tamo bem melhor Tá faltando golzinho Tinha que ser um golzinho aqui agora Nossa senhora Entrada dura De novo, juiz Duas entradas O juiz não deu falta Ih, os caras estão jogando errado Olha o Rashford Aí é falta Não é possível, mano Não é possível, velho Deram umas três pancadas Duas no Pogba Outra no Rashford E o juiz não ia apitar Agora ele apitou É o Sanches ali Bom zagueiro Inclusive colombiano Se eu não estiver enganado Muito bom zagueiro Mas chegou a madeira Bonito no Rashford Quer ver, ó Chegou Nossa, mano Ele nem olhou a bola Ele nem sabe onde tá a bola Pergunta pra ele Ele não viu a bola Cê é louco E aí Temos uma chance Muito, muito boa Pogbinha Deixa eu caprichar Deixa eu focar Partiu Pogba Perna direita É pra classe É pra Meu Deus Não fez a curva que eu queria Acho que ela desviou na barreira Mas é isso aí Tamo bem no jogo, mano Faltando um golzinho, caramba Sonal dessa bola Harry Kane Meu Deus do céu Harry Kane dá até medo, mano Harry Kane tem um poder de fogo muito grande Ih, vai, vai Vai, mano O Maddison não foi Agora foi Agora a bola no Rashford Tá sozinho Tem que fazer o domínio da jogada ali Tentei o passe Tá com o Maddison Pogba Tabelinha agora Cebola Tabelinha agora Cebola Boa bola No Pogba Limpa Pogba Bate pro golaço Pro gool Do United Pogba Camisa 6 Não consegui guardar o de falta com ele Mas esse foi, moleque Encheu o pé fora da área Um golaço Pogba Metendo o quarto gol dele É isso aí, mano Perder pro Burley Não pode Não pode Depois de perder pro Burley A gente tem obrigação de ganhar esse jogo contra o Tottenham Pra mostrar que foi um, tá ligado? Um deslize perder pro Burley Isso não é normal acontecer O time jogou com preguiça contra o Burley E hoje Tá dando resultado Olha a tabela com o Cebola, mano Cebolinha deu toque No contrapé da marcação Ó Dá o corte Nossa, o Sanches ficou caçando O Pogba até agora Na entrada da área Sem chance Mano, eu preciso chutar mais que o Pogba Ele chuta muito Tá lá 1x0 4 gols do Pogba na temporada Ele passou o Cebolinha agora, hein Passou o Cebolinha Passou o Lautaro No finalzinho E agora os caras vão pra cima Tirou um Dombelê Que é volante Colocou o Deliali E vão pra cima E só que o Tottenham Jogou muito no primeiro tempo Segundo tempo ele descansou E nós no toque de bola Tamo aí Aos 40 do segundo tempo 1x0 gol de Pogba Vamos segurar agora, mano Ixi, olha essa bola no meio Não deixa o Harry Kane Chutar pro gol Dejé É o nome dele, rapaz O Lindelof Tá dando uma bronca Na defesa Que os caras girou Mano, não pode deixar o Harry Kane sozinho, cara Tá difícil, rapaziada Olha essa bola Harry Kane girou Não sei porque o Lindelof Tá bravo, né Tava nele a bola Então Eu não sei Mas tá aí Vai vir cruzamento Os últimos dois minutos de jogo Jogaço Um jogaço Vai vir cruzamentão Lá vai Pogba Não deu pra afastar Não deu pra afastar a bola Sobrou no Harry Kane Na hora tinha alguém na frente Faz o paredão Faz o paredão Não deixa chutar pro gol Boa, o ambissaca Vai acabar Aguenta dois minutos Aguenta dois minutos Vou meter carrinho mesmo Não tô nem vendo, mano Não tô nem vendo Eu não quero essa bola ali Ih, rapaz Treta no clássico Treta no clássico Amarelo pro Lindelof Os caras queriam bater no Lindelof Foi um carrinho violentão Não tô nem vendo, mano Não tô nem aí, rapaziada Olha lá Meu Deus, mano Foi criminoso Era pra expulsão, se pá Vem cruzamento na área Eu preciso Não posso deixar essa bola Mano, não pode tomar gol, não, velho Vem cruzamento Não, 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 não Lindelof Vai pintar o gol contra dele Ali no travessão Que isso? Meu Deus, mano Ah, não, rapaziada O castigo veio, mano O castigo veio Não é possível, cara Vocês viram a confusão Dentro da área, mano Bola no travessão Eu salvei a primeira A segunda eu não consegui Ah, rapaziada É sacanagem, mano Que isso? Que gol é esse, mano? Último minuto de jogo Eu falo O Premier League é sensacional Apesar de ter sofrido empate Mas, olha isso Ó, dominou No travessão Que bate e rebate ali dentro De Gea ficou caído Ó, o Eriksen Mano, não podia ter feito essa falta, cara Ai, rapaziada É um errinho que você faz Aí você paga o erro Ó, no travessão E o Harry Kane Em vez de empurrar de peito Ele dominou ainda E bateu pro gol Que jogador é o Harry Kane, mano Que jogador é o Harry Kane Eu queria ele no meu time Trocava ele por seis Pode escolher qualquer um, hein Não só tirando o Pogba Pode escolher qualquer jogador aí Que eu troco de mano a mano Pode levar seis É, rapaziada É, rapaziada Não é possível Mas tá bom Foi um baita jogo da Premier League Só que A gente fica mais longe do nosso objetivo Que é o quarto lugar, né Fica mais longe do nosso objetivo Caramba, velho Tava ganhando até o último segundo do jogo Não é possível isso Sacanagem Bom, então a gente Né A gente vê uma sequência muito boa de vitória E aí perdemos um E empatamos o outro Começamos a tropeçar novamente E aí fica perigoso Temos ali um jogo do melhor jogador da Um jogo não O prêmio do melhor jogador da Ásia, né Futebol chinês, japonês Tudo pra aquele lado Olha o Iniesta Mas isso não é Iniesta não, mano O Iniesta careca, tio O Iniesta tá meio diferente hoje, hein Parecendo o Ibrahimovic do Milan lá Que a gente jogou contra Ó Aquela situação do clube Nossa, mano O United tem 13º O United já foi o primeiro, mano Já foi o segundo Atrás do Real Madrid Hoje estamos em 13º Precisamos mudar isso aqui, hein Negociações com o Lard Ó O Mallorca quer contratar O nosso lateral direito lá Mano, que jogasse esse da Primeira Liga A gente perdeu Não é possível Eu tô até agora Desacreditado Não é possível Bom, o Mallorca quer comprar o cara É o seu quarto lateral direito Então a gente pode vender tranquilamente É Já vou Mano, não vou nem perguntar Vou logo aceitar os termos É, dá pra pedir um pouquinho mais, né De dinheiro Já que a gente já tá aqui mesmo Vamos pedir um pouquinho mais Pediu a taxinha dele ali Que é 840 mil Vai Mallorca Eu sei que vocês tem dinheiro Compra o cara Leva E vai que ele evolui, né É, rapaziada Tamo no aguardo Mano Ah, não tem como pedir o Sanches de volta Eu achei que tinha como pedir Ó, episódio passado eu perguntei Se vocês queriam que eu Chamasse ele de volta Mas não tem como, né Enfim O contrato dele acaba com Eu tenho que ficar esperto Nesse contrato dele, hein É que senão ele fica lá de graça É isso aí, rapaziada Eu vou terminar o episódio por aqui Dois jogos Nenhuma vitória nesse episódio Mas nos outros A gente tava ganhando tudo, né Então, mano É normal Eu falei A gente não é perfeito O time não é perfeito Então não vai perder mesmo Vai empatar Só que perder pro Burley Foi sacanagem Mas é isso Próximo episódio Tem o Southampton E tem ali o Quem é o Sheffield Bom Próximo episódio O que importa É isso aqui, ó Claro que importa os jogos Mas Temos a janela de transferências aberta Então é nóis Partiu Até o próximo vídeo, rapaziada Deixa o like